Nós vamos falando agora, gente, a respeito de uma peça teatral que vai acontecer aqui em Três Lagoas, viu? Três Lagoas vai receber uma peça de teatro em que a obra traz uma mensagem de amor e esperança, mas de uma forma bem diferente. O grupo se apresenta em um único dia aqui na cidade. O Israel Espíndola conta pra gente como será essa peça e traz todos os detalhes desta apresentação. Antes só do que mal assombrado, é uma comédia que se passa na década de 70, onde um homem pede para Deus para que a esposa desista da separação. A trama começa quando o primo desencarnado vem à missão de ajudá-lo a recuperar a esposa. Acontece que... Bom, não vou estragar e muito menos entregar algum spoiler. A peça teatral traz a mensagem de amor ao próximo, ética, cumplicidade, respeito e amor próprio. Serão abordados neste espetáculo com muito humor. Como frisa a organizadora do evento, Neuza do Carmo. É uma peça espírita do grupo Ramacria, da cidade de São Paulo. E ela traz mensagens como auto-amor, ética, respeito e a mensagem espírita da vida, da continuidade da vida. Só que de uma forma descontraída, humorada, com muita leveza e que nos traz muito ensinamento. A peça teatral traz uma mensagem de amor, de esperança e acontece no próximo dia 23 de setembro, aqui em Três Lagoas, no grupo da Fraternidade José Xavier. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do grupo da Fraternidade José Xavier, no endereço Zuleide Perista Box, número 751, ou pelo telefone 6799-687-6530. Olha, nós temos a venda pelo QR Code, que está no cartaz. Eles têm alguns cartazes distribuídos pela cidade. E temos também as pessoas voluntárias do próprio grupo da Fraternidade vendendo o ingresso impresso. De acordo com a organizadora, mesmo sendo uma peça teatral espírita, a obra traz uma mensagem ampla do amor ao próximo, seja qual for sua crença. Exatamente. O teor, como eu já disse, ele traz a ética, o respeito, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Então, são temas que todas as pessoas podem entender facilmente. Ela traz um teor espírita, sim, mas de fácil entendimento e que agrega todos os ensinamentos da boa educação. A mensagem da obra, antes só do que mal-assombrado, coincide com o setembro amarelo. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil, foram registrados, em 2021, 14 mil casos. Ou seja, em média, 38 pessoas cometeram suicídio por dia. Exatamente, né? E eu acho que essa arte, ela vem trazer isso, porque ela traz exatamente isso. O aprendizado da alma, dos sentimentos, do auto-amor, porque o ensinamento da vida, da continuidade da vida, ela acha que nos ajuda a isso, porque, de repente, a pessoa, nessa dor que ela quer apagar de si, ela, entendendo que a vida continua, que tem um amanhã, que tem alguém que a ama, as pessoas, e principalmente um ser que a criou para o amor e pelo amor, ela acha que toma mais força de viver. E essa é a mensagem da vida, da continuidade da vida, do amor acima de tudo. Vale a pena assistir. Então, os próprios artistas fazem questão de convidar você. Olá, pessoal de Três Lagoas! Nós fomos no espetáculo Ande Só, Que Mal Assombrado! E estaremos aí, dia 23 de setembro, na sua cidade, Três Lagoas! Vem, se divertimos nós! Venha! Ande Só, Que Mal Assombrado! Obrigado.